E eu estava com uma roupa, eu ainda não tinha aprendido sobre o bucho brago, e eu estava com uma bendita de uma camisa social parecida com essa. Só que estava com os botões a ponto de estourar, né? Fica assim. O bucho aqui, aquela sapelanta aqui, e os botões quase pipocando assim, né? A gente sentava na reunião, e tinha uma das palestrantes, que era colega minha, nessa reunião tinha umas dez pessoas. A chefe, todos nós, eu e essa outra, essa nossa colega aqui, eu já descobri o crime, a gente matava, não sei porquê. Mas, de matar eu, né? Eu que morri com as histórias. Mas, enfim. E aí, essa senhora, ela era um pouco mais velha do que eu, pequenininha, ligeiramente bem acima do peso, parecia uma Paulinha, né? E o pior, ela usava roupas... Todo mundo já comentava, mas ninguém tinha coragem de falar. Que não combinava, ficava umas coisas horríveis, mas ninguém falava. Enfim, não tem coragem. É porque se bagou demais. Geralmente, as pessoas que ferem os outros, se magoam fáceis. Enfim, eu estava lá, com o meu bucho quebrado, com os botões quase voando, na reunião. Termina a reunião, quando eu me levanto, porque eu me ajeito assim, né? Aí, ela chega e diz, na frente de todo mundo, todos os colegas de trabalho, a chefe estava lá, ela chega e diz, Deus parece uma geladeira. Rapaz, eu comecei a rir, ele é assim. Fela da mãe. Eu fiquei rindo e nervoso, sabia? Mas não era nervoso, não era de raiva mesmo. E eu pensei, a resposta veio assim. Puf, bem de jeito na minha mente. Mas, como eu conheço isso, eu sei disso, que o que ela está falando, o que ela está vendo em mim, nela, eu não preciso falar que o problema não é comigo. não é ela. E fiquei calado, e fiquei rindo, e ficou cruz perto. Agora, se eu tivesse dado a resposta, era o rebu. Mas, olha, a resposta veio da mente, eu não falei, né? Mas, olha, um frigobar falando da geladeira. É sério, eu ia falar, mas, olha, eu exerci um pouco de caridade, porque, como eu tinha conhecimento, se eu faltasse, eu faltaria até conhecimento. Era pessoa doente. A pessoa que agride as outras pessoas, as pessoas que têm coração pesado, que têm raiva, que maltrata, que grita, são pessoas doentes. Pessoas enfermas do coração, enfermas da alma. Então, a gente tem que ter mais a piedade mesmo. Vamos seguir o momento que nós há. Eu queria que vocês escutassem esse vídeozinho.